olá gente hoje eu trouxe o passo a passo da receita de bolo de folha de cana gente pensa em algo maravilhoso se você nunca experimentar façam vocês vão amar é uma delícia é eu coloquei no liquidificador as folhas lavadas e com eu liquidifiquei ele com 300 ml de leite 200 ml de água eu bati depois coei caiu aí gente que a vazia não a peneira não tem suporte aí eu coei novamente no liquidificador acrescentei 50 ml de óleo 3 ovos uma xícara de açúcar uma colher de chá de sal bati novamente acrescentei duas colheres de sopa de leite em pó bati de novo coloquei na vasilha na bacia você vai acrescentar o trigo aos poucos tá até dar um ponto o ponto é esse daí ó tem que ficar dessa forma e acrescente uma colher uma tampinha de fermento em pó com a forma untada enfarinhada assim ficou e esse é o resultado do bolo fica uma delícia e muito fofinho como vocês podem ver e pensa gente num bolo forte de e aí